Fala pessoal, tudo bem aqui em Fat Games, espero mais um vídeo e dessa vez estamos aqui com mais um Minecraft Pocket Deal 0.12.3 AlvaBeauty 12 E hoje estamos lançando a nova série Minha Amável Comunidade, beleza? Minha... Não, minhas, vamos pôr minhas. Minhas amáveis, eu mudei o nome pessoal. Amar... Amáveis... Construções. Aqui não vai caber tudo. Um... Trouxe... É... Ah, ficou, ficou, ficou. Uma coisa na Mama... Na Mama Muzi, que é a maior vila do Minecraft PE, é sobrevivência... Tava aqui, tava aqui, aqui ó. Viu? É o que eu fiz. Criar mundo, vamos ver. Então pessoal, estamos aqui no nosso mundo da Mama... 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 Mama Muzi. Duas igrejas de cara. Então pessoal, no nosso vídeo a gente vai decidir a nossa casa, que no caso já tá decidido, que eu só vou pegar agora. E... Não vai ser no Pacífico, não vai ter monstro, que é mais construção assim. E que que vai funcionar essas construções? Vocês estão falando... Ah, que animador que vai ser... Vai ter que ficar construindo, vendo e construir só isso. Não vai ter que ficar vendo e construir. Eu vou... Com vocês, pegar os materiais. Às vezes eu pego até antes do vídeo, mas... É mais com vocês mesmo. Com vocês, pegar os materiais. Ah, não. Não é sacada não. Eu confundi. É... Pegar os materiais. E depois que pegar os materiais, eu vou começar a casa e olha. E no meio. E daí eu corto e depois, na hora que eu terminar, eu volto. É essa que eu gosto? É ótimo. Não preciso mais. Então vamos deixar... Ali ó. A gente tem um lugar bom... Para podermos... É... Fazer alguma caverna, alguma coisa, etc. De sols. É um lugar de recursos de minério. Então pessoal. Foi só escolher a casa. Vamos... Colher aquela árvore. É... Cortar uma árvore ali. Para poder fazer uma placa. Vamos aqui para... Uma placa e para anotar... Aqui é a nossa casa. Bom, 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 bom. Aqui vai ter farming pessoal. Eu vou achar bastante farming para vocês. Inventar as vezes. Porque eu não sou muito bom de inventar sem... É... É... Redstone... Funil... Essas coisas que movem de um lugar para o outro. Opa! Milagre! Milagre! Maçã! Não sou muito bom, sabe pessoal? Então... Eu pego mais porque... Que que a gente pode fazer uma farming... No Minecraft Oxedition, meu. É muito difícil. Sem redstone, sem funil, pelo menos. Xé! Nada! Ah! Que merda! O porco! O porco! Pá! Não! O melhor dele vai ficar em cima da casa mesmo, né? Saia! Deixa eu falar. Vamos logo aqui dentro fazer. Temos que achar ovelhas também só. Ó vou colocar. Vamos por... Vamos por... O que nós estamos aqui? Lá aqui. E fazer a placa. Pegamos três. Beleza! Por que isso? É... Vamos por nossa! Ai 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 ai... Ai 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 Nossa Casa Nossa, bela casa Vamos por aqui O I O Não, é O Nossa casa Ai que monte de dinheiro Ai aqui ó Casa de T games Casa Agora vamos ver Barra Rose D Barra O Of Não, ok não Of T Games Casa Rose de Casa de T games Rose of T games Beleza Vamos Vamos coletar mais madeira pessoal E Olha o que eu posso falar Fazer um baú Pessoal eu posso estar atingindo alguns mods ou outras texturas até Que vai ser Que fique melhor Na nossa série Mas Eu não estou muito assim não porque Eu não estou achando um mod da hora Para isso O que a gente vai fazer Eu não estou achando um mod da hora Eu não estou achando um mod da minha cabeça pessoal Pode ser por isso pode ser porque eu estou ouvindo demais Tem duas causas uma eu não vou falar e ele já sabe Vamos 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 tentar fazer o nosso querido parkour Só para pegar A gente Só para pegar a gente vai fazer um parkour Nossa senhora Só para pegar um treco desse Uma muda Não Mentira que eu ia fazer essa Beleza Não Não está mais a próxima não Bom Ah tem essa mais uma A outra vamos por mais aqui então Basicamente aqui Vamos 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 Nós Um Un Fu Estão Você não From Estou louco Maz boots Para o nosso baú Para guardar aqui não Mas pessoal A gente vai Nesta série assim né Vai estar deste sério bastante, porque, nossa, já temos vacas aqui, ó. Mó da hora. A quantidade de mim, então, eu decido o que faço, né? Então, se eu quiser ir lá... Ah, já foram lá atender. Pegar o ovelha ali, mas depois eu pego o material que já tem duas ovelhas pra matar, né? Não, já parte pra matar a ovelha. Não sei se a gente acha mais depois, acho que depois... Eu acho que quando vem monstro, vem mais animais, entendeu, pessoal? Tô com duas. Vou jogar aqui o treco. Uma pecinha. Nossa, eu sou muito saindo da minha cabeça. Caraca! Nossa, uma hora eu tô gritando de um jeito meio estranho, e outra hora eu já tô com... Nossa, eu tô muito estranho mesmo. Ultimamente. Até não survive! Ai! Puta! Ah, não, aqui... O pacífico ainda ataca a gente. Ai, que sorte do senhor golem! Porque se a gente deixar sem o pacífico ele atacar na hora, na sorte dele atacar. Ai, que sorte nossa! já vamos aqui, ó. Pegar, pegar... Opa! Aqui, às vezes, a gente vai pro Nether. Um, dois, três... Um, dois, um... Não! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez, um, hein? Beleza. Pessoal, eu tô pensando em matar aquele golem que vem mais ferro daí. Mas deixa pra lá por enquanto. Ah, vamos matar, ó. Vamos ver se ele ataca a gente. Ih, agora ele vem atacar. Beleza. Ih, tá! Vai matar. Ou a gente matar ele? Eu já matei ele, só com a mão, Dio. Vamos matar, 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 matar. Vai ser bem difícil, mas a gente mate, pessoal. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Só pra pegar o ferro. Não, só pra pegar o ferro, vamos matar um golem. Vamos, vamos. Senhor golem, morra, por favor. Senhor golem, morra, por favor. Eu vou matar, ah, não. Eu ia falar que eu vou matar e já vou ia cortar. Para matar se eu voltava, mas não foi necessário. Já vamos matar essa ovelha aqui, ó. Aqui, aqui, matamos. Bom, é que eu tô notando a opção, então, cês sabem, já. Vamos entrar. Vamos fazer a cama aqui. Vamos pôr mais aqui. Vai de dormir. Ai, que som bom, pessoal. Ai. Mas vamos terminar aqui, ó. Eu quero deixar um 15, pelo menos. Vamos fazer picareta e espada, já. Pessoal, vamos pôr mobis, já lá pra frente. Que daí já vai ter bastante construção. E, às vezes, eu vou usar um pouco do mob pra frente. Não sei se eu vou usar, mas... Né, vamos. Vamos pôr, sim. Aqui, duas fornalhas. Olha lá, ó, já tem aldeão namorando lá, pra variar. Pra variar, tem aldeão namorando. Esses aldeões são engraçados aqui, nessa versão. Deixa eu ver vocês aqui. Ai, pessoal. Pra quando fizer coisa desse instrumento, já vamos roubar alguma... as livraiadas lá do... da biblioteca. Vamos lá. Vamos lá. Que eu tô cantando, gente. É aqui onde... Não, é aqui. Ah, ok. Não? Não, não é aqui. Mas, às vezes, nem é essa a nossa casa, gente. Não, é essa. Ah, lá no centro. Eu vou abrir... Vou pôr a cama aqui, ó. E vou abrir aqui. Vai na porta, vai na porta. Não, então vamos ter que deixar aqui assim, por enquanto. E, ó, então não vai ser nossa casa atual, né, pessoal? Então... Não importa. Vamos lá numa biblioteca, a hora que eu achar... Eu vou achar uma biblioteca aqui e já volto. Bom, pessoal, eu entrei aqui na biblioteca. Vamos pegar aqui, ó. Precisaríamos de... E como que chama aquele negócio lá? Machado. Mas, né? Bom, tudo bem. Peraí, deixa eu ver. Não. Ai, 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 ai. Ih, é. Meu irmão. Pessoal... Essa foi uma das explicações. Espero que tenham gostado da série. Vai ser bem legal. Minhas amáveis construções. Mas é isso No vídeo de hoje Falou-se e fui